Fala pessoal! Nesse vídeo a gente vai falar sobre folgas e interferências recomendadas pelas montadoras nas linhas de sedes, guias e válvulas. Nos vídeos anteriores falamos sobre características gerais do conjunto guias, sedes e válvulas, portfólio da Rio, que é o mais completo do mercado e também características de montagem, ou seja, é muita informação. Agora eu vou falar para vocês as interferências e folgas recomendadas pelas montadoras e também pela fábrica. Vou começar por guias de válvula. De acordo com as recomendações de montagem para interferência de guias, é de 6 a 8 centésimos para linha leve e de 7 a 12 centésimos para linha pesada. Vale lembrar, use o alargador de válvula para fazer a calibração do furo e monte a guia utilizando prensas hidráulicas. E para falar de sedes, primeiro vai uma dica de montagem para não errar. Sempre conferir o alojamento da sede e ver como está a perpendicularidade, planicidade, todos os erros de forma, se a sede irá se encaixar perfeitamente e após, escolher a medida de acordo com a interferência recomendada. Então, de 6 a 8 centésimos para motores linha leve e de 8 a 12 centésimos para os motores linha pesada. E para falar de válvulas, depois da calibragem perfeita das guias, instalação das sedes, vamos fazer o ajuste perfeito entre a pista de assentamento, ângulo da sede, com relação ao ângulo da válvula. Isso vai fazer o assentamento correto e a vedação do cilindro. Ah, só lembrando, a folga entre guia e haste de válvula é de linha leve de 3 a 5 centésimos para admissão e de 5 a 7 para escape. E a linha pesada é de 5 a 7 admissão e de 8 a 10 para escape. E aí, ficou com alguma dúvida? Quer mais conteúdos? Deixe pra gente aqui nos comentários. Estamos aqui para ouvir você, expert. E lembre-se, conte com a Rio! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!